Opa, como vai meus amigos da pecuária? Ó, hoje a gente vai falar de uma vaca que foi recordista de produção duas vezes. É uma vaca que foi criada na Caatinga, paraibana. É uma vaca que tem um histórico de produção e que carrega uma grande marca nas costas. Mas, eu estou falando da Adega D. Então, bora lá para o vídeo, vamos acompanhar um pouco e saber melhor sobre a Adega Marca D. Se você é do mundo cíndio, provavelmente já ouviu esse nome. A Adega Marca D, nossa grande Adega, recordista de produção. Olha, vamos começar pela genealogia dessa vaca incrível. Adega, ela é filho nordestino D, em renomada D. Nordestino, para você ver como o pai dela é forte, né? É o mesmo pai de Xeque, é o mesmo pai de saudade D, né? Xeque, Lidson Mário, vários anos seguidos dos touros vivos. E saudade, recordista de produção e, no meu ver, uma das melhores vacas em termos de Uber. Não é à toa que decente, que é filho de saudade, imprime tão perfeição nos Uberes dele. Porque saudade é uma vaca de Uber muito forte. Mas, voltando para a Adega D, a Adega é nordestino, em renomada D, animal de grande prestígio também na fazenda Carnaúba, que deixou outros animais de grande importância, né? Sobre a Adega, a Adega foi uma vaca que viveu 13 anos, ela por fatalidade morreu jovem. Mas, tem sua história, 11 partos, 13 anos e 11 partos, veja aí. Teve duas vezes recorte de produção, chegando que o pico máximo, no último recorte, foi 38,7 kg. É muita produção para uma vaquinha, tamanho de nada. Eu já disse aqui uma vez no canal, eu vi a Adega, pessoalmente, uma cachorrinha de vaca, como a gente chama, 1,40m e olha, olha, né? E deu 38 kg de leite, né? A gente sabe que a Adega é uma vaca da Carnaúba, propriedade do seu manelito Dantas, antigamente, agora é o condomínio Dantas e lá, que é os meninos, Joaquim e Daniel, meio como suas irmãs e irmãos que tomam conta, né? Aí, como eu já disse, a Adega foi uma vaca que era na Caatinga, seu pré-parto é no Capim Seco, mas isso não impediu ela de ser uma vaca rústica, forte e produtiva, como é comum na Linhagem 52. A Adega é um animal fechado na Linhagem 52 e é um animal fechado em nascidos no Nordeste. É um animal rústico, forte e produtivo, como a gente está vendo. É um animal que realmente o Uber, a sua conformação dava para melhorar e acredito que você tiver, se você tiver uma linhagem de Adega, você pode melhorar isso com um decente, você daria um cruzamento muito bom para melhorar o Uber, né? E se você quer melhorar a produção, Adega é fundamental. Adega é um animal tão importante que ela foi o PTA da raça, para Leite, né? Segundo a ABCs, é o maior que teve durante anos, né? Só perdendo seu ranking para sua filha, e nomear a D, que é Cheque e Adega, né? Que é o mesmo cruzamento que deu Hércules D. Adega, além de ter sido o maior PTA da raça por muito tempo, como ela diz, produz o segundo maior PTA também, é mãe de vários touros em centrais, né? Como uma da chuva D, ou de fogo D. Tem seu irmão na central, que é o Cheque D. E além de tudo, ele é mãe de Hércules D também, que já foi segundo do ranking em inúmeras vezes. Também é a mãe de harmonista D, né? E, salvo engano, furtoso D, que também sempre estão ali nos cabeçalhos. Você vê como ela tem uma genética forte, é um animal realmente produtor de leite, né? E quem acompanha o Cindy sabe, a Adega é uma marca forte, o nome é Adega. E torna a dizer, eu sou fã dessa vaca, não é à toa que eu tenho um neto dela lá no meu rebanho, e espero muito, muito o resultado desse tudo. Então, se você tem um rebanho e quer aumentar a produção dele, mantendo rusticidade, mantendo longevidade, mantendo fertilidade, a Adega deu uma grande opção. A Adega, você adquire uma fêmea de Adega muito difícil, toda a carnaula é muito limitada sobre isso, mas você adquire um neto de Adega, ou sêmen de um filho de Adega muito fácil. Um neto de Adega, você tem vendedores como o seu Geraldo, que vende filhos do Hércules D, que é filho de Adega com cheque. Você tem o manda-chuva na central, que está na alta genética, você tem o olho de fogo, que está na ABS, então você tem essa genética muito difundida para você adquirir e produzir o melhor que você puder. Então, fica a dica, Adega de um animal ímpar e de qualidade superior.